Fala pessoal, estamos de volta para fazer vídeo para vocês. Acabei de receber agora a peça pessoal, a peça da disparadora da minha uragã. Da minha uragã. E eu quero passar para vocês hoje, quero dizer hoje, vou mostrar tudo, tudo sobre a disparadora, o que houve na disparadora da uragã, que teve algumas uragãs, que vieram com esse problema na disparadora da arma. Esse problema já é de fábrica, esse problema já é de fábrica. Eu falei com a empresa da uragã, falei com a empresa da uragã, e eles mandaram outra disparadora dessa para mim, ela já está dentro do Brasil, ainda não recebi não, essa daqui foi que eu pedi para um rapaz aqui do Brasil, que ele já faz a atualização. Ele fez a atualização para mim e chegou agora. Chegou agora e vou desmontar a arma todinha e vou mostrar tudo a vocês. E vou explicar também, tem muita gente que quer comprar o uragã e muita gente fica conversando sem, às vezes não tem muito conhecimento, sobre a mola do martelo da arma e o martelo, porque a arma não tem regulagem de mola de martelo, mas você pode colocar, é uma coisa muito simples. A câmera está bem distante um pouco de mim, que é só para eu falar assim com vocês. E vou colocar a câmera aqui em cima de mim, que eu vou desmontar ela todinha, vou explicar detalhe por detalhe a vocês, vou explicar qual foi a atualização, qual é a modificação da atualização que fizeram na disparadora, vou explicar a vocês como é que é feita essa atualização na disparadora, vou explicar tudo a vocês, detalhe por detalhe, certo pessoal? Eu cheguei a testar ela, eu cheguei a testar ela, eu ia devolver essa arma, eu ia devolver, porque veio com esse problema na disparadora, né? É um problema que já veio em vários uragãs, hoje não está vindo mais não, porque a empresa já corrigiu, já fez essa nova atualização na disparadora, já fez. Mas eu, como ela estava comigo, o vazamento era bem pequenininho, dava para ficar atirando. Eu aproveitei e fui fazer o teste nela, fui pegar, fui fazer o teste, fiquei impressionado demais com a precisão dessa arma. É uma arma muito precisa mesmo e que tem muita força. É um cano de 700, né? É um cano sólido, é um cano sólido de 700. Eu não sei ainda se ele é um cano CZ ou se é um Alpha Precision, não sei. Eu mandei um e-mail novamente para a empresa, com o número de série da carabina, para eles me responder, para eu saber qual é o cano que tem nessa minha uragã, certo? Eu vou posicionar agora aqui a câmera, a câmera aqui em cima, para a gente ver desmontando ela todinha, e mostrando detalhe por detalhe a vocês. Vocês vão ver detalhe por detalhe, e vou explicar tudo sobre a mola do martelo aqui, como é que você faz a modificação para a mola ficar, você fazer regulagem, se você quiser aumentar a pressão na mola, diminuir, normal. E se quiser deixar ela normal, pode deixar ela normal do jeito que está. Do jeito que ela está aqui, não precisa mexer, não precisa porque tanto faz, você apertar a mola como folgar vai ficar de uma maneira só. Não adianta você mexer do jeito que ela está aqui, certo? Mas vou explicar a vocês como é que faz a modificação para a mola ficar funcionando, se você quiser colocar mais tensão no martelo. Vou explicar. É coisa simples, simples, simples mesmo. Certo? E vou explicar bem direitinho a vocês o que é que houve na disparadora da uragã. Pronto, pessoal. A câmera já está posicionada aí. Vamos desmontar ela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu explicar a vocês sobre a disparadora. A disparadora é isso aqui, pessoal. A disparadora da uragã. O que acontecia? Esse teflonzinho que vocês estão vendo, esse teflonzinho, ele era pretinho assim. Ele era esse teflon aqui. É porque quebrou. Eu fazendo a modificação, quebrou. Não aguentou, não. Era esse teflon, certo? Esse teflonzinho. Essa parte que quebrou aqui, aqui tinha um o-ring. Tinha um o-ring. Deixa eu botar aqui. Tinha um o-ring bem aqui, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Deixa eu pegar com essa pinça aqui, que fica melhor de eu mostrar assim, que o dedo fica cobrindo. Bem aqui, tinha um o-ring, bem aqui, ó. Um o-ring só de um milímetro. O o-ring era aqui. Atualização é essa. Fez essa peça novamente, sem esse o-ring que ficava aqui. E o o-ring, ele ficou agora aqui dentro. Olha o o-ring aí, ó. Mesmo na entrada. Ó. Aí agora, aguenta a pressão. Quando você coloca aqui, ó. Ela já tá. Tem uma molinha aqui dentro, ó. Tem uma mola. E o o-ring, o o-ring, ele tá aqui dentro, ó. Deixa eu ver se... Pega aqui pra vocês verem. Ó o o-ring aí, ó. Mesmo no comecinho, ó. O o-ring. Certo? A reguladora da uragã, ela veda através de... Ah, ó o buraquinho aqui, ó. O furinho. E o furo aqui, ó. E o furo aqui, ó. É uma câmera que ela entra o ar. Aí o ar, ele entra por aqui. Vai sair aqui atrás. Aí aqui dentro, quando ele tá aqui dentro, aqui fica uma câmera. Uma câmera de ar que empurra, empurra a disparadora pra vedar. Essa molinha que tem aqui, ela é só pra ajudar a disparadora voltar. Não é ela que faz o vedamento, não. O que faz o vedamento é o ar. É a pressão. A pressão que entra por aqui, ó. Aí sai aqui no finalzinho. E aqui se transforma uma pré-câmera. Que vai dar pressão pra jogar a disparadora pra vedar. É dessa forma. Certo? Agora vamos desmontar e colocar ela. É uma atualização muito simples que é pra fazer. mas, é... A empresa não prestou atenção nessa parte aí, né? Pra fazer essa atualização. tá pra aqui. Mas, foi só algumas huragã que vieram com essa... com essa disparadora dessa forma. E teve algumas que não teve vazamento, não. Algumas teve e outras não teve. esse vazamento. Algumas teve e outras não teve. Mas, é bom fazer essa atualização porque a pressão a pressão que fica naquela pré-câmera é uma pressãozinha grande e o orinde o orinde de um milímetro ele é muito fino pra aguentar a pressão. Aí, por isso que fica dando esse vazamento. A reguladora não tá conseguindo fechar. Fica totalmente vedada. Essa pecinha ela é assim mesmo é porque ela é de encaixe. ela é desse jeito mesmo. É muito simples, pessoal. Pra desmontar ela vocês estão vendo aí é muito simples mesmo. A disparadora você pra mexer na disparadora dela você tem que você tem que desmontar ela todinha pra mexer na na disparadora você tem que desmontar ela todinha só a disparadora só a disparadora na reguladora na reguladora você não precisa desmontar ela toda não na reguladora a arma já tá seca viu pessoal a arma tá sem sem ar nenhum tem nenhum ar nela não pra mexer na reguladora que a reguladora é bem aqui você só precisa tirar esse suporte aqui e secar o cilindro né desrosquear o cilindro e tirar o sobrecano só isso aí você tem acesso a reguladora você não mexe nada daqui essa parte aqui você não precisa mexer certo? esse cano dessa arma ele é preso por oito parafusos esses dois aqui dois aqui e mais quatro aqui dois aqui e dois aqui é muito preso esse cano esse cano ele fica muito firme isso aí ajuda muito em vibração a não ter nenhum tipo de vibração apesar que o cano é um cano sólido é muito mais difícil de ter vibração a tendência dessa arma é sempre ter uma precisão gigante mesmo por conta disso de o cano ser bem preso e é um cano sólido é como vocês estão vendo é muito simples de se mexer nela simples mesmo eu não vejo complicação nenhuma de mexer nessa arma arma muito simples mesmo de se mexer eu estou faltando no cano dela cano da arma vou deixar aqui do lado é só para destravar aqui só só coisa simples triscor destrava é desrusquear essa parte aqui só desrusquear puxar levanta um pouquinho aqui ele sai tranquilo essa peça certo certo agora tira tira essa haste também essa haste aqui é tudo muito simples de se mexer nela ó desencaixa é simples hein você para tirar essa peça aqui ó você segura assim para tirar aqui onde fica o power plane dela pré-câmera aqui agora você vai ter acesso a a disparadora pronto a disparadora ela fica aqui pessoal ó é onde fica a disparadora é aqui ó aqui é onde caixa a disparadora certo disparadora ela é onde ela entra aqui esse esse o ring aqui na ponta é para o ar o ar que sai pelo martelo para não sair ela ter todo o aproveitamento de ar certo deixa eu explicar a vocês é sobre o martelo aqui deixa eu tirar isso aqui deixa eu explicar bem direitinho deixa eu tirar aqui deixa eu tirar esse parafuso aqui esse parafuso aqui é o que prende o o martelo aqui prende quer dizer o parafuso e o martelo ele trava aqui para que esse parafuso ele não mexer ó aqui eu vou tirar o parafuso parafuso que aumenta a mola do martelo expliquei essa parte a vocês para vocês pessoal que está comprando o huracan vai ficar tudo por dentro ficar sabendo muito simples de arroz são coisas simples mesmo de se fazer vou explicar a vocês detalhadamente como é que funciona tá ruim de tirar aqui esse parafuso aqui deixa eu ver se eu consigo tirar aqui deixa eu ver se eu consigo tirar pessoal aqui esse parafuso sabe pronto eu nunca tinha tirado esse parafuso ele estava bem firme mesmo nunca precisei tirar vou tirar porque é para mostrar para vocês por isso que eu estou tirando para me explicar melhor para vocês para tirar só essa peça assim aqui martelo vou explicar a vocês detalhe aqui aqui é o martelo dela o martelo ele fica nessa posição aqui nessa posição ele entra aqui o martelo ele é aqui dentro aqui dentro aqui é onde ele fica aqui dentro esse martelo ele fica flutuante ele fica assim ele fica solto assim ele só tem tensão quando você arma que ele vem aqui ele vem aí o que funciona essa mola essa mola pessoal essa mola ela tem essa partezinha aqui que ela entra aqui onde tem um parafuso e essa pecinha essa pecinha aqui é ela que não deixa ela que não deixa ela que não deixa ela ela não deixa a mola passar por conta dessas abazinhas dela aqui essa abazinha essa abazinha dela aqui essa aba essas abazinhas aqui é que não deixa passar não deixa a mola ir mais para frente do martelo certo o que é que tem que se fazer faz uma pecinha como essa aí você pode fazê-la mais compridinha assim para ela ficar mais pesada e você faz só faz só essa espessura que está aqui essa espessura de dentro essa daqui não faz com essa abazinha aqui não essa espessura aqui não porque é dessa forma aqui quando essa peça ela encosta aqui ela encosta aqui ela só vem até aqui a mola pega nela aqui ela só vem até aqui ela não passa daqui o martelo ele vem para cá ela não passa daqui essa peça ela não passa ela não passa daqui tanto faz se você apertar a mola ela não passa daqui essa mola ela não vai essa pecinha ela não vai passar daqui certo quando você arma aí a arma aí o martelo vai e encosta nela aí dá atenção na mola aqui assim para quando você empurrar mas a pecinha só vem até aqui essa peça ela só vem até aqui então você quando for fazer quem quiser fazer faz essa pecinha faz essa pecinha aqui sem essas essas essa abazinha aqui de fora essa abazinha de fora faz só com esse diâmetro de dentro aqui só com esse diâmetro aqui deixa eu botar aqui para focar direitinho só com esse diâmetro de dentro aqui só com esse aqui esse aqui esse aqui esse diâmetro aqui essa abazinha de fora não precisa fazer qualquer torneiro faz isso aqui só copiar essa pecinha desse jeito aí faz pode fazer ela mais pesadinha faz ela mais ou menos até aqui assim até aqui assim até aqui assim faz ela pronto aí ela vai ter regulagem de mola aí ela entra aqui quando você colocar aqui quando você colocar aqui você coloca aqui quando você coloca aqui ela entra aqui ela vai passar aqui ela vai passar você pode olhar aqui ela 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 entra essa parte aqui essa parte aqui ela entra aqui ela entra aqui tá vendo essa parte ela entra só as abazinhas que fica batendo do lado fica pegando do lado é igual a mola se eu colocar só a mola a mola entra se eu colocar só a mola a mola entra a mola empurrando a mola lá dentro se eu colocar só a mola a mola empurra mais o martelo se eu quiser tá vendo mas é bom você fazer uma pecinha daquela tá certo vamos agora montar eu depois vou fazer essa pecinha depois eu vou fazer eu não tive nem oportunidade de testar demais essa arma ainda por enquanto eu vou deixar dessa forma toda original depois eu mando fazer uma pecinha dessa daqui depois eu mando fazer uma pecinha dessa com essa modificação é coisa muito simples você quando coloca rosquio aqui não precisa passar você quando rosquio aqui pode deixar reto reto com o bloco aqui que não tem não tem medida você deixa reto aqui deixa retinho aí aqui só você pegar e aqui travar o parafuso pronto o parafuso aqui tá travado ele não mexe mais pronto aqui eu vou aqui ó é dessa forma quando você aperta ó ó pessoal quando você aperta ela quando você arma ó aí essa aperta vai pra trás ó ó aí é que vai pra trás aí depois quando você solta aí o martelo vai lá pra frente só desse jeito mas o martelo fica flutuante ó o martelo tá solto aqui ó ó o martelo ele é solto aqui fica deixe de solto só colocar aqui agora os parafusos no lugar e vamos montar é uma arma bem simples mesmo de se mexer eu pelo menos achei muito simples né não vi dificuldade nenhuma de mexer na arma infelizmente aconteceu isso da disparadora o pessoal da empresa fazer isso mas a empresa tá dando toda a atenção ao pessoal que tá entrando em contato que tá entrando em contato com eles pronto só isso aqui deixa eu botar aqui um uma graxa de silicone um graxa de silicone aqui só pra passar aqui nos nos orings vem aqui pronto agora vamos colocar aqui no local é bem simples pessoal tudo simples de se montar simples de mexer demais a huracan 2 pronto tudo no lugar agora vamos colocar aqui deixa eu botar um silicone aqui quando for montar é sempre bom você pegar apoiado assim com a mão pra não ter perigo de danificar alguma coisa pegar bem apoiado aqui no power plane muito simples ó pronto aqui ó deixa eu ver aqui como é que vai ficar pessoal tá aqui pra vocês verem direitinho pronto aqui quero mostrar pra vocês também o cano o cano é um cano muito bom pessoal ó cano muito bom mesmo bem acabado muito bem feito mesmo é vamos agora colocar essas hastas colocar as hastas agora simples ó você vem e coloca aqui ó traz só rosquear aqui ó rosqueou tá pronto no lugar aqui eu sempre dou uma uma travadinha só um pouquinho só puxar aqui ó apertar aqui pra segurar a haste pronto eu olho aqui tá bem alinhado aqui vai ficar bem alinhado bem alinhado mesmo aqui ainda vem o cano que eu vou colocar o cano agora a parte do cano vai esse orinho pessoal ó tem um orinho que fica aqui na parte do cano aí você coloca mesmo aqui no cano que é pra essa peça aqui essa peça aqui ela não dá impacto pra não ficar batendo pra não machucar a parte do bloco só pra isso esse orinho pronto aqui é onde totalmente alinha tudo quando você coloca se você girar tem o local certo pra você colocar os parafusos certo aqui eu vou agora você tem que você tem que colocar o magazine pra você alinhar o cano o cano ficar na posição certa você tem que estar com o magazine você tem que estar com o magazine dela pra botar o cano na posição certa pessoal ó o magazine por conta que o cano chega aqui nessa parte o cano ele encaixa aqui aí você tem que colocar pra ficar bem na posição bem certinha aqui que você ó arma tá armada aí você pega o magazine e coloca aqui ó aqui você vai ter que encontrar a posição certa onde o cano topa pronto aqui ó o cano tá na posição certa já o cano tá na posição certa certo aí aqui você já pode apertar o cano fixar o cano sempre você aperta um parafuso de um lado e o outro do outro lado um do um lado e o outro do outro lado faço ficar sempre o aperto por igual o vídeo tá um pouco longo mas é assim mesmo pronto aqui ó depois que tá apertado é ó eu sei que o magazine ele vai encaixar normalmente ó toda vez quando eu colocar o magazine agora da arma eu sei que ele vai encaixar normalmente na arma certo eu já posso tirar o magazine do lugar já vou deixar aqui só pra fazer o aperto completo e agora aqui é a hora de prender bem o cano o cano ficar bem firme mesmo não é obrigado sem um apertão tão grande não mas apertar bem pra ficar bem preso o cano agora vamos aqui apertar aqui agora bem preso o cano o cano é bem preso mesmo oito parafusos pra prender o cano fica bem firme mesmo pessoal o cano fica bem firme mesmo opa aqui só conferindo pronto, aqui é só tirar o magazine, ó, o magazine tá encaixando normalmente ó, aqui agora é só desarmar, ah, porque não tá, a asta não tá, não coloquei a asta ainda dela, não coloquei a asta, mas aqui desarma, desarmei já, que eu não coloquei essa asta aqui ainda, do gatilho, vamos colocar a asta agora do gatilho, é tudo bem simples pessoal, de se colocar ela, de armar e montar ela é muito simples mesmo, então então então, Pronto Aqui, ó Sai leve Armou Desarmou Tudo legalzinho Tudo colocado no lugar Olha aqui a mola Se tá tudo bem certinho Tudo certinho, pessoal Agora vamos só Colocar agora a coronha E encher Certo? Vou colocar aqui agora Deixa eu colocar a coronha Vou dar uma pausazinha Agora que eu vou encher Ela vai mostrar pra vocês Tchau! 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 Tchau!